Um dos lugares mais pobres de Minas Gerais é o Vale do Jequitinhonha, onde Bertolt Brecht traduz muito bem a causa desta pobreza nos versos de O Analfabeto Político, que, do alto da minha ousadia, resolvi musicar. Espero que vocês gostem. Desde já, meu muito obrigado. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos fatos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. O Analfabeto Político é tão burro Que se orgulha e estufa o peito Dizendo que odeia a política Não sabe o imbecil que da sua ignorância Nasce a prostituta O menor abandonado e o assaltante E o pior dos bandidos Que é o político, filantra, corrupto e lacaio Das empresas nacionais e multinacionais e se torastam e destinam o um alabá E o que a gente vai enviar O pior analfabeto é o analfabeto político Ele não ouve, não fala, nem participa dos fatos políticos Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe Da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio Dependem das decisões políticas Um analfabeto político é tão burro Que se orgulha e estufa o peito Dizendo que odeia a política Não sabe o imbecil que da sua ignorância Nasce a prostituta O menor abandonado e o assaltante E o pior dos bandidos Que é o político pilantra corrupto E lá caiu das empresas nacionais e multinacionais E lá caiu das empresas nacionais e multinacionais E lá caiu das empresas nacionais e multinacionais E aí E aí E aí Obrigado.